Tia Anastácia levou um susto quando a cuca apareceu lá no sítio pra pegar a sua voz de volta. A bruxa fez um feitiço e tudo voltou como antes. Emília e eu trabalhamos a peça pra inaugurar o Museu da Marquesa. Estava uma beleza. Eu fiz um pequeno discurso para o momento solene. Pedrinho e Narizinho ficaram tão interessados na história do alemão Hans Staden no Brasil que nem souberam da confusão que o porcalhudo do Rabicó aprontou na inauguração. Enquanto isso, a votação no bar do Elias continuou e o malandro Nicolau bem que tentou sabotar a votação, mas o Elias não deixou. Emília ficou chateada porque a inauguração do museu acabou em confusão. Mas a boneca não é de ficar choramingando e logo arranjou o que fazer. Foi ajudar a Dona Benta na campanha pra preservar o casarão do Arraial dos Tucanos e acabou aprontando mais uma. Ela deu um chá de dormideira pro Nicolau e ele caiu desmaiado. E agora? O que será que essa boneca vai aprontar? As Aventuras de Hans Staden. Quinto episódio. Emília, o que você deu pro Nicolau bebê? Ai, meu Deus. E agora? Eu não devia ter chamado ele aqui. Não precisa ficar estrelas cansada. Vem, vai só um chá de dormideira. Daqui a pouco ele acorda, Dona Benta. Não se preocupe. Mas antes dele acordar, a gente tem que fazer um serviço. O que é que você vai fazer, Emília? Só vai ter umas palavrinhas no ouvido do cara do Miguel. Nós vamos sugestionar o sonho do seu Nicolau, Dona Benta. Nicolau... Caradinho... Você não vai destruir o casarão, não. Você vai deixar o casarão subir. O casarão de pé. Preservar o casarão? E aí, o posto de gasolina? Já tem muito posto de gasolina por aqui. Tá faltando centro cultural. O casarão vai virar o centro cultural. Centro cultural. Centro cultural. Cultura não dá dinheiro. Mas vai dar muito dinheiro. Vai ter cinema, teatro, livraria. Uma lojinha de bolsas. Canetas, bonés, camisas. E outros trecos. Vai ser um sucesso. Centro cultural Nicolau. Centro cultural Nicolau. Centro cultural Nicolau. Gostei desse nome. Muito bom. Muito bom. Centro cultural Nicolau. Centro cultural Nicolau. O Centro Cultural Nicolau é um sucesso. Eu vou ficar rico, 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 rico. Eu vou ficar rico, 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 rico. O que eu estou fazendo aqui? O senhor estava dormindo, seu Nicolau. E com toda certeza sonhando em ficar rico com seu posto de gasolina, não é? Eu não tenho que lhe dar satisfações sobre os meus sonhos, Dona Santa. Não é Dona Santa, não é Dona Bento. E vê como fala com a Dona Bento. É isso mesmo! Calma, calma, Emília. Calma, me esconde. Calma que o cara de Mingau... Não, quer dizer... O Nicolau já estava de saída. Obrigado pelo chá com bolinhos, Dona Bento. Ai, meu Deus, e agora? Será que eu fui indelicada? Eu botei o homem para fora da minha casa. Bento, Bento, vamos embora. A votação está terminando. É mesmo, a votação, eu tinha esquecido. Emília, me esconde, avisem a Anastácia que eu fui até o Arraial. Eu volto já. Pode deixar, Dona Bento, nós avisamos. Tchau, me esconde. Tchau, Emília. Tchau, Dona Bento. Tchau, quando eu mexi. Será que o plano vai dar certo, Emília? Oh, posso que vai. Eu gostaria de ter essa sua certeza, Emília. Certa madrugada, houve um grande rebuliço na aldeia. Os índios gritavam, correndo de um lado para outro, em preparativos para a luta. Tchau, 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 Tchau. Sua intenção era fugir, mas aconteceu que, no meio da luta, os atacantes desistiram do assalto e retiraram-se para as suas canoas. Anastê teve que voltar para a sua cabana, que lhe servia de cadeia. Coitado. Mas quando é que ele vai escapar, hein, Conselhante? Estamos chegando lá. Eu tenho vontade de logo para o final do livro. Calma, Pedrinho. Um bom livro tem que ser lido com calma, para que não está pressa. Ah, é, vamos lá. Na noite desse dia, os chefes do Pinabás reuniram-se ao luar, no centro da taba. Mais um voto aqui para preservar o casarão. Olha, Elias. É, é o último. É, e esse é posto de gasolina. Pronto, olha aí. Nós terminamos no empate. E agora, o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? Olha, eu já votei, Benta. Então, o meu voto vai acabar com esse empate. Pronto, mais um para preservar o casarão. Então, viva o casarão! Eu cheguei! Eu ainda não votei, Dona Arta. Ipirugaçu resolveu entregar Hans ao Morubixaba, chefe da tribo, que se chamava Abati Poçanga. Ele foi conduzido até lá, onde o entregaram ao Abati, com a recomendação de não lhe fazerem mal, porque o deus de Hans se mostrava terrível quando o maltratavam. Embora fosse prisioneiro, Hans tinha todas as regalias e já contava como certo o regresso à pátria. Mas como? Ele fugiu? Não, não. Aconteceu que, 14 dias depois da sua chegada, uns índios dirigiram-se a ele, dizendo ter ouvido tiros dos lados de Iteron. Era, de fato, um navio francês. Um navio francês chegou. Francês? Não estou acreditando, eles vieram me salvar. Avisa ao Morubixaba, Batipoçanga, que os meus irmãos trouxeram presentes. Ah, é. Você vai embora para o outro, não? Não. Claro. Eu vou chamá-lo. Agora eu vou chamá-lo. Vai. Obrigado, senhor. Obrigado. O comandante do navio francês mandou um dos seus homens buscar Hans de qualquer maneira. O coração de Hans palpitou violentamente. Eles conversaram e combinaram um jeito de enganar os índios. Abate Poçanga, o meu comandante convida vocês para ir ao nosso navio, recebeu os presentes. Abate, cá. Poçanga, vai. E o meu comandante pede também para o senhor autorizar a ida do seu prisioneiro. Os parentes dele estão no navio e querem abraçá-lo. Muito obrigado, Abate. Muito obrigado. Eles vão embora. Eu só vou abraçar os meus irmãos. Vamos. O meu comandante pede também. pode pode voltar seu Nicolau e assim a gente vai voltar para o empate aí senhor Elias é conforme eu previa o senhor voltou contra a derrubada do casarão é isso mesmo eu botei contra a derrubada eu quero a preservação do casarão seu Nicolau que que fez o senhor mudar de ideia assim de repente as pessoas mudam coronel e eu acredito que o arraial está precisando de um pouco mais de cultura cultura quem diria seu Nicolau falando de cultura ai minha cerveja danada fez o seu Nicolau mudar de pé cinco dias durou a permanência de abatir a bordo do navio francês na hora da despedida o comandante disse ao moro bichava que estava muito contente com todos por terem poupado rãs apesar de o terem apanhado entre inimigos abate por sangue eu lhe agradeço e lhe dou esses presentes pelo bom tratamento que lhe deram a rãs estado mas é muito querido por nós é isso mesmo e ele vai voltar para tratado isso para ele ter tão querido por vocês porque não vai nossos amigos o alô abati meu marinheiro me diz que os dez irmãos de rãs me pediram que eu deixe partir conosco para ver o pai que está com muita saudade mas é justamente a minha intenção deixar ele aqui com vocês é mas os dez irmãos suplicam para que ele volte para ver o pai elas são dez eu sou só eu não posso fazer nada é é o abatir eu vou te dizer uma coisa eu eu realmente quero muito ficar aqui é muito eu adorei esse lugar uma selva maravilhosa adorei a tribo a tribo é ótima mas é que deixa bem eu tenho dez irmãos e eles querem você sabe que eu volte abraçar o meu pai velhinho coitado com saudade é só isso só abraçar só isso mas é muito obrigado caro batir muito obrigado eu volto em eu volto em eu volto eu prometo que eu volto terminado terminadas as despedidas abati voltou para a aldeia ao se ver no navio são e salvo hans staden soltou o maior ufa que a história do brasil já registrou ele estava salvo e é hans conseguiu fugir é mas foi por boa calma e depois como é que foi a volta dele para casa hans depois de quatro meses de viagem sem incidentes chegou ao seu país onde escreveu o livro em que contesta as histórias livro precioso para nós porque foi o primeiro publicado a respeito do brasil e esta é a verdadeira história sobre os ferozes e selvagens devoradores de homens e se para algum jovem a minha descrição não basta que ele faça por si próprio essa viagem porque afinal de contas as portas do mundo estão sempre abertas para quem tem coragem e fé agora eu quero saber o que vocês acharam da história é o mais legal que essa história aconteceu de verdade e você narizinho o que achou diga e eu acho que a emília está vindo com a torneirinha de arneiras aberta a emília como assim pedrinho pedrinho conselheiro a gente tem que ir para o arraial dos tucanos tem um cara de mingau querendo mandar para o beleléu um casarão velho cada uma dessa saída e adora querem derrubar aquele casarão histórico não parece emília quem é esse cara de mingau no caminho eu explico agora o teu mumu vamos 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 meus amigos eu realmente mudei de opinião em relação ao casarão e votei na preservação dele porque porque a nossa querida dona Benta aqui me fez ver a importância da preservação de uma casa velha caindo aos pedaços de um casarão tão antigo dizem que o povo brasileiro não tem memória mas a partir de hoje isso vai mudar viva a memória do arraial dos colibris arapongas arraial dos tucanos viva que bom que bom muito bom que bom que vocês chegaram o Niconal mudou de ideia e não vai mais derrubar o casarão que bom viva é mas o quether fez mudar de média é assim tão rápido e eu dei um chá de dormidairo pro grande mingau E depois nós sugestionamos o sonho dele, como nós fizemos com o velho Nereu na Grécia. Emília, Visconde, se não fossem vocês, o casarão já estaria no chão. O que será agora que o Nicolau vai fazer com aquele casarão, hein? Essa é uma boa pergunta. Ora, que pergunta mais fácil. O Centro Cultural Nicolau. Que história é essa de Centro Cultural Nicolau, Emília? Em breve estaremos inaugurando o Centro Cultural, hein? Vai ter teatro, cinema, exposições. Comprando o ingresso agora, vocês têm 50% de desconto. E os produtos do Centro estão em promoção. Aproveitem, aproveitem! Dona Venta, Tia Anastácia, Coronel, Crianças... Seu Elias, que bom que vocês vieram! Olha só, já está dando lucro o seu Centro Cultural, hein, Nicolau? Isso não, não. Isso é apenas propaganda, olha. Vem aqui para vocês também, ó. É, isso já é um sucesso. Realmente existe o seu interesse pela cultura de surto e a Nicolau. As pessoas mudam, né, Dona Venta? Desculpe perguntar, seu Nicolau, mas por que o senhor colocou o seu nome no centro, hein? Ah, ora, porque... Porque... Ora, porque... E qual é o problema de ser Centro Cultural Nicolau? Até rima com cultural. Ah, que rima. É, podia ser Centro Cultural Emílio. Você já tem o seu museu, Emília. É o museu! Eu tinha me esquecido. Eu tenho que inaugurar um museu de novo. Vamos, 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 vamos. Mas agora, Emília. Ei, essa menina, quando cisma com alguma coisa, vocês me dão licença, assim? Eu acho que a gente deveria fazer uma votação. Prazer Pirinha é o nome do Centro Cultural. Ah, e o nome podia ser indígena, né? Realmente os seus netos puxaram a senhora, né, Benta? Mas pra mim, sem nada, é só pra ver. Tem que explicar tudo pra esse pessoal da rocha que nunca foi a um museu. Como você que também nunca entrou em um museu, não é, Emília? Tchibarabé, isso daqui é a ceira das asas do Ícaro. Um maluco que queria voar. A danada da Emília tirou a ceira das asas dele quando o homem tava lá. Tchibar, tirou no chão. Mas que ela tem umas ideias engraçadas, ela tem, hein, Narizinho? Com a senhora, olha como a gente fez sucesso na Grécia. É verdade. A aventura com o grande herói grego Hércules foi muito marcante. Eu fico comovido é com essa meia tesoura que a Emília ofereceu para o senhor La Fontaine cortar meio cabelo. Ah, eu estou com uma saudade do país das fábulas. Quem sabe um dia a gente ainda me volta lá? É, quem sabe, Narizinho, quem sabe? Olha, eu fiquei pensando, por que a gente não fala em tupi? Olha, até o século XVIII no Brasil, as línguas indígenas eram as mais faladas. Mas em uma região, quando dois povos se chocam, vale a língua do mais forte. Os portugueses venceram os índios e ignoraram as línguas deles. Mas mesmo assim nós herdamos muitas palavras de origem tupi. E nem sabemos. Pepeca, que vocês gostam tanto, é um jogo e uma palavra tupi. E quer dizer bater. Ah, então quer dizer que peteca tupi. Que legal. Ih, mas herdamos tantas palavras de origem tupi. A gente nem se lembra, sabe? Olha, maloca, minhoca, carioca, toca, maracujá, patata, aí sim, galo, sacaré e tudo. Uh, já vou te pavar. Que pena que acabou, né? Ah, mas não fica triste não. É só acessar www.globo.com.br E ficar um cunho da noite. Lá tem muita coisa legal. Tem jogos e brincadeiras. Leonardo, Leonardo, Leonardo da Vinci é seu esporte. Como é que é? Senhor da Vinci, este é o senhor Santos Dumont. Leonardo da Vinci. Senhor Leonardo, o senhor como motorista é um gênio na pintura. Obrigado, amor.